Olá, tudo bem? Hoje vamos treinar um padrão rítmico chamado Rock e Balada 1. Eu chamo de Rock e Balada 1, mas você pode encontrar com outros nomes ou pode até criar seu próprio nome. O importante é que você comece a identificar esses padrões rítmicos nas músicas e você utilizar seu próprio padrão, criando seus próprios padrões. Então, vamos lá. Vou até colocar aqui um metrônomo, que é um barulhinho aqui, que me ajuda a manter o ritmo. Então, a ideia é tipo uma ginástica que diz dois ou três minutos tocando só o ritmo. Então, precisa ter um pouco de paciência e determinação, né? Então, o ritmo vai ser assim, ó. Eu chamo assim, ó. Só pra baixo. Eu chamo de Rã. Pra baixo e pra cima vai ser Sapo, Sapo, Sapo. Então, você vai ter uma Rã e três sapos. É muito importante você mentalizar alguma palavra pra que você não se perca, porque a gente tem a tendência a não seguir exatamente o que o ritmo está dizendo e a gente acentua errado, tá bom? Então, como que seria isso aqui, ó? Vai ser assim, ó. Rã, Sapo, 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 Rã, Sapo, 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 Rã, Sapo, 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 Rã, Sapo, Sapo, Rã, Sapo, 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 Rã. E agora você, né? Não mude de acordes. Fica só num acorde. Pra você treinar bastante o padrão. Se você muda o acorde, a tendência é você se perder no ritmo. E não basta só entender o ritmo. Você tem que ter a repetição. Que é tocar bastante pra interiorizar, né? E agora você tem que ter a repetição. Quando a gente está estudando, a nossa tendência é não ficar muito tempo numa coisa só. A gente já quer mudar. Mas às vezes tem que praticar mais aquilo, né? Viu como três ou quatro minutos é bastante tempo? E aí a gente toca duas, três vezes e já quer mudar. Ok? Volte o vídeo várias vezes e toque várias vezes até você mentalizar bem isso, tá bom? Depois que você estiver fazendo bem o ritmo sem se perder, aí você começa a mudar os acordes, tá bom? Bom estudo, agora é com você.